E eu vi também que você é um cara muito religioso, né? Sou. Não, religioso não, Deus me livre. Não, religioso não. Não, cristão, religioso é uma peste. Cristão, cristão. Eu também sou cristão. É, religioso não presta não, cara. Religioso eu ficava cheio de enrolada, cheio de coisa. Não, eu sou cristão, siga Cristo. O meu propósito como ser humano é amar. Amar e orientar. Aí se você não quer, é problema seu. Entendeu? Rapaz, essa copa aqui tem vendendo dentro. Eu lhe amo, não beba não. Se você bebeu, rapaz, eu orientei ele. Mas eu morreu, eu amo, do mesmo jeito que morreu. Eu não tenho o que julgar, quem é você, o que você faz. Não, o papel que Jesus deixou pra mim foi amar e orientar. O resto é com o juiz aí do apocalipse. É só o que tem, né? Principalmente na internet. É.